Hoje é dia de passear de bike. E eu arrumei um monarca, um barra circular. Rapaz, esse aqui é granfino, viu? Eu já tive um desse aqui. Nós estamos aqui na Rua das Palmas. Divisa entre o Jardim dos Buritis e Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia. Aqui tem uma ciclovia muito boa, que inclusive vem lá da Avenida das Palmeiras, passa e segue aqui. E é aqui que a gente vai dar uma voltinha de bike hoje. Bora lá comigo? Tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Mas realmente... Mas... Trecho interditado. Rapaz, olha só o buracão ali que ficou com esse pedaço que se quebrou ali, que se soltou bem em cima da ponte, na parte da ciclovia que fica em cima da ponte. Trecho totalmente interditado. Não dá pra passar nem indo, nem vindo. Não dá pra ir de bike, como eu tô aqui agora no Monarcão, e não dá pra ir nem a pé. Quem for passar por aqui tem que se arriscar aqui pela Rua das Palmas, que olha só, é bem movimentado. E não tem nenhuma barreira eletrônica, nenhum redutor de velocidade que faz os carros diminuírem o ritmo, não. É carro subindo e descendo muito rápido. Ó o motoqueiro vindo aí, a velocidade que o pessoal vem. Então não é brincadeira, não. Quem quiser passar por aqui tem que se arriscar na rua. Isso aqui tem muito tempo já, né? Tem. Isso aqui já tem uns seis meses que essa ponta tá quebrada e eles não tomam providência. Tem que arrumar mesmo. E o pessoal se arrisca. Se arrisca, se arrisca. Porque quem vem fazendo a ciclovia aqui tem que passar pela pista. Não pode, tem que arrumar mesmo pra gente. A meninada, por exemplo, aqui no bairro, inclusive você chama como? Gustavo. Gustavo, emprestou a bike, toma de volta a sua bike. Gustavo, pra passar aqui é complicado? Sim. É difícil, né? É. A gente tem que se arriscar passando ali na rua. Você passa na rua? Sim. O que sua mãe fala disso? Ela não achou muito bom não, mas tem que ir. Cuidado, hein, meninão. Cuidado. E é assim que tá mesmo. Trecho interditado. O pessoal da Defesa Civil aqui de Aparecida esteve aqui, fez umas fotos aqui, fez uma avaliação do local e eles vão emitir um laudo, né? Eles vão emitir um laudo aqui falando sobre essa situação e qual que é a recomendação. Mas vocês ficam preocupados, né? Fica, porque isso aqui é um perigo, né? As pessoas descem em alta velocidade, o ciclista tem que desviar, né? E isso é um perigo. Acontecer acidente aqui, acontece direto acidentes aqui, né? Porque o povo desce em alta velocidade, os caminhões passam em alta velocidade despejando brita na avenida e isso tá um perigo. O motoqueiro cai direto? Cai direto. Aqui eu já socorri vários motoqueiros aqui. E o pessoal do ciclismo? Agora não é uma hora que o pessoal anda muito de bike não, mas cedo, no final da tarde, são muitos ciclistas, né? Até porque a pista é muito boa, a ciclovia que vem. E esse ponto aqui, dessa forma, tem tempo já? Tem tempo, já tem tempo que isso daqui tá caído, não só ciclista, mas tem uns pedestres que faz caminhada, né? E tem que tá desviando pela rua, né? Pra onde é que caiu isso aqui? Ah, já tem uns 5, 6 meses por aí, tem bastante tempo já. Vocês querem que seja consertado? Eu dei fé, já tem uns 5, 6 meses. A gente precisa, necessita, na verdade, que seja consertado isso daqui, né? Mas os problemas na região não acabam aqui. Tem um pedacinho esquecido entre o Jardim dos Buritis e Chácaras São Pedro. Poucas ruas. Rua Andrei Cândido, Rua Dirce Reis, Rua Luciano Silva. E aí, além da questão da ciclovia lá, onde não tá passando nem bicicleta, muito menos pedestre, que tá aquele buracão, o pessoal chamou e a gente veio nessa parte aqui do bairro. Aqui é Jardim dos Buritis, Chácaras São Pedro. Tanto que no documento aqui tá Chácaras São Pedro, mas na conta de energia tá Jardim dos Buritis. E aí, o pessoal tem sofrido bastante, porque são basicamente quatro ruas. Ali a rua de baixo, essa, mais duas em cima e outra que contorna ali por trás. Sem asfalto. E o pessoal aqui da região nos chamou e nós viemos mostrar. E aí não é só esse o problema, não. Olha só, além disso, tem várias lâmpadas queimadas. Aqui fica escuro, perigoso. Seu Enéas mora aqui tem 18 anos. Não tem um asfalto, a iluminação tem posta aqui que fica aí, mesa aí. Agora mesmo tem uns três postas aí que tá aí queimado. Fica até complicado das crianças brincar, porque não tem um asfalto, é cascalho puro. Os buracos, se vai andar numa bike, a criança desequilibra e cai. Aqui, por exemplo, o pessoal vai chamar o motorista por aplicativo pra ir em algum lugar. Eles não vêm aqui não, ó. Ou para ali, na beira da avenida, ou quando vai deixar o pessoal, deixa lá também. Porque ninguém quer passar, transitar com o carro aqui não. E você tá vendo aqui desse jeito porque tá no tempo da seca. Quando chove, a situação fica pior ainda. Quando chove, fica feio aqui, não dá pra passar de carro. E no tempo da seca, o pessoal tem que segurar a água, porque senão não dá pra lavar a casa, não dá pra lavar a roupa. Enfim, e tudo isso que vocês estão vendo aqui, olha só, na conta do IPTU. Eu tenho um carnê aqui na minha mão, de um dos imóveis, R$ 539,00. R$ 539,00 de IPTU, de um imóvel nesse local. Olha só, vou pedir pro Douglas Felipe mostrar pra vocês. Será que tá barato ou tá caro? Caro, tá muito caro. Eles não trazem nada pra nós. Mas o IPTU, todo ano, tá certo na nossa porta. A gente paga, mas a gente não tem uma resposta do poder público, né, dos governantes.